Quem pode mudar tua vida é o Senhor Jesus Quem te guia no caminho certo é a sua luz Quem te faz nascer de novo é o Senhor Jesus Quem te reza toda a morte foi o poder da cruz Vem comigo que eu te mostro um lugar Onde a gente vem louvar e adorar Ao único digno Vem comigo, essa é a casa do pai Pensei em sua presença demais Meu melhor amigo Tua palavra é sagrada, é perfeita pra nós Tua palavra é justiça, é a direção Tua palavra é a luz que ilumina o caminho Lâmpada para os meus pés É a tua palavra Música Quem pode mudar tua vida é o Senhor Jesus Quem te guia no caminho certo é a sua luz Quem te faz nascer de novo é o Senhor Jesus Quem te reza toda a morte foi o poder da cruz Vem comigo que eu te abenço Vem comigo que eu te mostro um lugar Onde a gente vem louvar e adorar O único digno Vem comigo que eu te abenço Vem comigo que eu te abençoa Vem comigo que eu te abençoa Ilumina o caminho, lâmpada para os meus pés É a tua palavra, tua palavra é sagrada É, perfeita pra nós Tua palavra é a justiça, é, é a direção Tua palavra é a luz que ilumina o caminho Lâmpada para os meus pés É a tua palavra, tua palavra é sagrada É, perfeita pra nós Tua palavra é a justiça, é, é a direção Tua palavra é a luz que ilumina o caminho Lâmpada para os meus pés É a tua palavra, tua palavra é sagrada É, perfeita pra nós Tua palavra é a justiça, é, é a direção Tua palavra é a luz que ilumina o caminho Lâmpada para os meus pés É a tua palavra, é, é, é... Tua palavra é a luz que ilumina o caminho